Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas sobre como eu faço para economizar os meus shampoos caros. Direto eu recebo perguntas aí de vocês, né? Nossa, ou comentários, né? Geralmente vem aqueles comentários assim de pessoas que não estão acostumadas a me acompanhar aqui no canal, né? Chega às vezes em um vídeo de paraquedas e fala, nossa, é rica? Tem esse monte de produto, como é que você consegue manter esse monte de shampoo, né? Com cabelo grande, enfim. Você é aquela pessoa aí, né? Que tem vontade de comprar um shampoo da Kerastase, né? Um shampoo de uma marca Redken, de Oiko. Esses shampoos um pouco mais caros, né? De alta performance. Ou se você já tem esses shampoos, mas fica com dó de gastar, né? Fica ali, nossa, o shampoo foi caro, meu cabelo é comprido, se eu ficar utilizando direto, né? Vai acabar rapidinho. Como é que eu vou manter isso? Geralmente a gente tem aí, né? Nosso shampoos caros favoritos e a gente fica assim meio com dó de gastar. Poxa, se eu ficar utilizando direto esse shampoo aqui, vai acabar rapidinho, né? Eu vou ter que comprar de novo e foi caro. Enfim, se você se identificou, né? Quer saber como que eu faço para economizar os meus shampoos caros, preferidos, acho que você vai gostar desse vídeo. Primeira dica que eu tenho para dar para vocês, gente, que eu costumo fazer aqui, é bem básica, mas faz toda a diferença, que é utilizar um shampoo mais baratinho na primeira de mão. A dica é principalmente importante, sobretudo se você tem o cabelo parecido com o meu, né? Muito fininho, que tende a ficar com a raiz muito oleosa. Então, é aquele cabelo assim, que mesmo lavando todo dia, ele tem uma necessidade de higienização maior. E é aquele cabelo que se você utilizar em todas as lavagens, duas d mãos do shampoo caro, rapidinho o seu shampoo caro vai embora. Então, eu costumo utilizar na primeira d mão, para tirar ali aquele excesso de sujeira, né? Que geralmente acumula, tanto na extensão do fio, quanto no couro cabeludo, que precisa de uma higienização maior, utilizar um shampoo mais baratinho, um pouco mais limpante. E quais que eu tenho aqui, né? Para mostrar para vocês que geralmente eu uso. Comendo esse clear aqui do Cristiano Ronaldo, de limpeza profunda. Meu esposo gosta muito dele, a gente faz uma limpeza bem boa. Óbvio, se você tem o cabelo descolorido com o meu e está recém descolorido, ou ainda se é descolorido, pode não estar recém descolorido, mas é um cabelo que está muito fragilizado, eu não recomendo esse shampoo aqui não, porque ele faz uma limpeza mais detox, sabe? Mais agressiva. Também, assim, um transparente da Pantene, que eu acho que atende bem. Gosto muito também do Pataua da Natura, que eu até gravei um vídeo há pouco tempo atrás, né? Que eu não sei se eu vou comprar o refil dele de novo, porque ele não está tão baratinho mais. Eu estou achando que ele está ressecando mais do que o normal, né? Já uso esse shampoo aqui há muitos anos, gostava muito dele e percebi que a Natura mudou a fórmula na última vez que eu comprei. Algumas pessoas me falaram, né, Mari, talvez tenha sido só o lote, você não deu sorte. Eu não sei se realmente a Natura mudou a fórmula ou não, ou se eu que dei azar mesmo no último refil que eu comprei. Talvez eu compre, de repente, mais uma vez aí para ver se realmente ele está desse jeito, mas de qualquer forma, né, é um bom shampoo aí para ser utilizado como primeira de mão. Eu sempre gostei muito dele. Outro que eu gosto de utilizar também para essa primeira de mão, né, que é um baratinho que eu acho que funciona bem, é esse Keraziz aqui Balancing Shampoo, Scalp Balancing Shampoo, né? O que eu tenho aqui é para raiz oleosa, direto ele está em promoção. É um shampoo que você passa bem pouquinho e a gente já faz uma limpeza muito boa, né, de primeira de mão. Gosto muito desse shampoo aqui. Inclusive, gente, tem um cupom de desconto lá na Elahusa, né, o Mari Amaral 10, utilizando o Mari Amaral 10 lá na Elahusa, você garante 10% de desconto nas suas compras, além dos preços do site que já são muito bons, né, já tem descontos muito bons lá. E se for pagar no Pix, você ainda tem mais desconto, né, os descontos são acumulativos. Então, já vi esse shampoo lá sendo vendido a 20 reais, você jogava no meu cupom, dava 10% e aí você jogava ainda, você pagava no Pix, ainda dava mais 10% adicional, né, muito bom. Essa aqui é uma opção muito boa. Outro que eu gosto de utilizar também pra essa função, né, pra lavar nessa primeira de mão, é o shampoo Johnson de cabelos claros, esse com camomila natural aqui, porque além de limpar bastante, eu sinto também que dá uma luminosidade boa, né, principalmente pra secar natural, dar um brilho no cabelo, assim, eu gosto muito de utilizar esse aqui também. E gosto também de um micelar. No momento eu tô utilizando esse aqui da Belle, né, tô gostando, mas recomendo também o micelar da Pantene, o micelar da Seda, pode ser de qualquer marca, né. O micelar da Monange, ou ainda o detox de raiz da Head & Shoulders, ou hidra detox também da Eusebio. Então, esses são os que geralmente utilizam mais de primeira de mão, né, não fico utilizando direto. Fazem uma limpeza, assim, mais neutra, não neutra no sentido de pH, mas aquela limpeza, assim, sem ativos, né, só pra tirar o excesso de sujeira mesmo, pra depois você vir com um shampoo que tenha, que seja mais caro, né, e que tenha mais ativos, já que o seu couro cabeludo já está devidamente higienizado. Vai fazer com que essa raiz, que foi higienizada previamente, né, raiz e fios, absorva mais os ativos do shampoo caro. Porque pensa comigo, né, você vai utilizar um shampoo desse que custa mais de 100 reais. Pra primeira de mão, essa primeira de mão você vai acabar utilizando pra tirar aquele excesso de sujeira mesmo, né, pra depois você fazer a limpeza com ativos. É a mesma coisa quando a gente vai lavar a louça. Não sei se vocês já perceberam, quando a louça tá muito engordurada, tá muito suja, geralmente não é a primeira passada ali com esponja e detergente que você consegue limpar, né. Geralmente você precisa passar o detergente, tirar o excesso de gordura e depois vir de novo esponja com detergente pra fazer a limpeza boa. E o nosso cabelo funciona de forma semelhante, né. Você precisa tirar aquele excesso de sujeira, de poluição, de acúmulo de resíduos de uma lavagem pra outra. Correm tanto pro contato do cabelo com o meio ambiente, quanto de renovação celular mesmo, né, que o nosso cabelo fica com células mortas e sebo, que precisa ser removido pra depois você jogar o seu shampoo com ativos. Então essa é a primeira dica, né, utilizar um baratinho sempre aí na primeira de mão, que eu sempre uso. A segunda dica é que você pode usar um baratinho também pra fazer uma técnica de higienização, que geralmente é mais conhecida de pessoas que têm cabelo cacheado, que é a técnica de co-wash, que é você utilizar um condicionador pra fazer excesso de sujeira. Eu recomendo essa técnica aqui, eu costumo utilizar ela, geralmente quando o meu cabelo tá muito fragilizado. Quando eu sinto, assim, que eu puxei luzes, fiz retoque de luzes desde a raiz e o meu cabelo tá recém descolorido, né, ele tá mais fragilizado, ou ainda tá, eu percebo que tá com excesso de ativos mesmo, né, só que no comprimento. Mas o comprimento tá fragilizado e eu não quero ficar jogando ali shampoos mais adestrigentes, então eu costumo utilizar um condicionador baratinho pra fazer essa higienização e depois vir com o meu shampoo caro. E no caso eu recomendo esse Yamasterol amarelinho aqui, acho que ele funciona muito bem, porque ele pode ser utilizado também na raiz, né, do cabelo, porque ele não tem parafina e não tem silicone na composição. Então assim, mesmo que você não use o Yamasterol, né, e queira adotar essa técnica aí de lavagem com condicionador, eu recomendo que você faça com um produto que não tenha de fato nem parabeno e nem silicone na composição, pra não haver aí um acúmulo de resíduos no seu cabelo e correr o risco, inclusive, de obstruir o seu couro cabeludo, principalmente se você tem raiz oleosa, tá, gente? Esse aqui eu sei que é uma opção segura, não é aquele condicionador que fica aquela coisa melequenta, que você custa pra tirar depois. De vez em quando eu costumo utilizar dessa forma, né, passo um pouco na mão, passo por todo o meu cabelo, né, passo em raiz e puxo pras pontas, porque ele tem um efeito, assim, de amaciar bastante o cabelo. E depois que eu faço isso, eu faço o primeiro enxágue, você vai perceber que o cabelo vai derreter, já vai sair aquele grosso de sujeira e em seguida você vem aí com o seu shampoo caro, que costuma dar muito certo também. E a terceira dica que eu tenho pra dar pra você, pra economizar o seu shampoo caro, é fazer rodízio de shampoo. Ao invés de você comprar ali um shampoo, né, um parzinho caro e ficar utilizando ele em todas as lavagens até acabar, você vai revezar aí entre vários shampoos, né, entre vários parzinhos ao longo das suas lavagens na semana. A princípio, essa técnica pode parecer que você vai gastar mais, já que você precisa comprar mais parzinhos do que você tá acostumada. Só que o legal é que você consegue, com essa técnica, revezar parzinhos tanto de alta performance quanto um pouco mais simples, então não há necessidade, assim, de ficar utilizando só parzinhos de alta performance. E além disso, você consegue fazer com que seu cabelo absorva todos os ativos, a cada lavagem, ativos diferentes, porém sem saturar aquele cabelo com aquele mesmo ativo. É muito comum, às vezes, provavelmente já deve ter acontecido com você de ter comprado aquele shampoo que, às vezes, foi muito caro, e você usa ele e fala, nossa, amei esse shampoo, shampoo maravilhoso. Às vezes, você fica ali utilizando aquele shampoo, né, ou aquele parzinho, e passado um tempo, aquele shampoo não te entrega mais aquele resultado de antes. Às vezes, isso acontece porque o nosso cabelo já tá saturado com aqueles ativos que aquele shampoo oferece. Então, é interessante você fazer essa alternância aí de alta performance quanto de baixa performance, e também essa alternância entre produtos, né, que oferecem ativos diferentes, pra evitar com que o seu cabelo satura e esteja sempre aproveitando da melhor forma, o melhor que aquele produto tem pra oferecer. Mas me conta, você também tem alguma dica aí pra economizar no seu shampoo caro? Costuma utilizar aí a primeira de mão com o mais baratinho, ou já utiliza as duas de mãos mesmo com o shampoo que você mais gosta aí, mesmo que ele seja com valor elevado? Escreve aqui nos comentários, né, como que você costuma fazer, que eu vou adorar interagir com vocês como sempre. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!